Estamos aqui hoje pra poder fazer um desafio do pop-it gigante. Olha só, a gente tá aqui com o nosso pop-it caseiro gigante. A gente fez um vídeo fazendo ele, que se você não vir depois, corre lá pra assistir. E a gente vai fazer o desafio do campo minado com ele, tá? Então a gente já vai começar, só que antes, o que a gente tem que fazer? Já deixa seu like, que pra esse vídeo vai ser 15 mil likes. Já deixa muito like aí e também se inscreve no canal e ative o sininho de notificação. Isso mesmo, a gente tá arrumando um milhão de inscritos aqui no canal. Então já compartilha com seus amigos esse vídeo pra ver quem vai perder, quem vai ganhar. E também pra gente chegar a um milhão de inscritos, hein? Bora lá, Valentina? Vamos. Vai, pedra pra tesoura, pedra pra tesoura. Eu ganhei, te ouro, eu começo. Aham. Eu vou começar com esse aqui. Boa. Eu vou nesse aqui. Aê. Eu vou... Ai, eu não sei qual eu vou. Nesse. Certo. Eu vou nesse. Boa, boa. Eu vou nesse. Aê. Eu vou ir nesse aqui. Vocês falaram que tem uma bola de tênis, né? Embaixo. Ai, embaixo de um deles tem uma bola de tênis, então a gente não vai conseguir abaixar. Eu vou aqui. Eu vou... Eu vou aqui. Gente, onde será que tá essa bola? Vai. Eu vou... Eu vou nesse aqui. Ai, gente, tô com medo. Eu não posso fazer com assim, porque senão eu não sei se quebra. É, o rádio também ficou. Ai, gente, tô ficando nervosa. Tá acabando as opções. Você já foi? Já. Quem que vocês acham que vai ganhar? Comenta aí embaixo. Sofia ou Valentina? Gente, eu vou pro ladinho do ar agora. Tá, hein? Parece aqui. Esse cara é aquele azul ali, ó. Hum, tá, cara. Eu vou aqui. Jesus, tá, cara, meio brininho. Eu vou... Amarelo, amarelo, amarelo. E eu vou... Nesse, não vai. Pode abrir o seu iPhone Tá aqui? Peraí que eu vou pegar ela Valentina ganhou a bolinha Mas foi isso Deixem muito gostei E até o próximo vídeo Tchau